Para acompanhar um bom prato, uma salada é essencial, né? E nada melhor que um clássico. Caesar. Salada Caesar. Hoje a gente tem esse bolinho Caesar aqui. Uma salada super tradicional. Não vou brincar que a gente dê uma mexidinha por causa do prato que vai estar acompanhando. Mas assim, é perfeito. Na minha opinião, a melhor coisa é o salada externa. Vamos fazer junto. Você tá no canal, você vai ter. E eu sou a Chiminha Pote. E aí, vamos começar? Eu vou fazer uma maionese clássica para fazer o Caesar, que é a base dele. Se você preferir comprar uma maionese bronca, fica na parte. Mas eu sempre penso o seguinte, uma coisa tão simples de fazer, tão fácil, tão saborosa. Olha, eu vou usar um mixer aqui no outro. E vou pingando o óleo devagarzinho. Se você apoiar o óleo na borda do copo, fica mais fácil de você descer um fiozinho fino e não descer muito o óleo. Outra coisa é botar um paninho na base, que o óleo não vai ficar deslizando esse corpo. Tá certo? Aí eu penso, posso comprar uma maionese pronta? Posso. Mas ela vem com conservante. E é tão fácil, tão fácil de fazer, que eu prefiro fazer aqui. Mas se você quiser, comece com uma xícara de maionese. A nossa aqui é fresquíssima, tá? Eu vou pingando o óleo bem devagar e mixando, tá vendo? O movimento do mixer é de cima para baixo. E você vai ver que vai logo emocionar esse óleo, porque ele é muito fácil de tratar com a nossa. Olha, já engrossou? Como é que eu sei? O barulhinho muda. Ele para de absorver o fio de óleo. A primeira capinha de fio de óleo que vai em cima é porque já deu. Já é maionese, já não é mais um. Vou raspar tudo. Gente, eu sempre gosto de mostrar uma dica de coisas práticas. O mixer é muito prático, mas eu não fui feliz na minha escolha. Eu comprei um que não solta essa ponta. É mais difícil de lavar. Eu vou botar um limpezinho de um mais prático aí para vocês. Ou se você já tem, fez a mesma zebra que o meu. Assim, eu pretendo até trocar. Essa ponta não soltada não trabalha para lavar, né? Fica sendo aquele que solta em cima, legal. Vou apoiar isso aqui. E agora vamos começar. Eu vou botar essa maionese para dar uma geladinha. E ela vai ser a base para aquele molho maravilhoso. Ó, já levei ela para gelar. Um ovo cru. Uma colher de suco de limão. Na maionese caseira, eu não vou botar uma colher de água gelada. Se você está usando a industrializada, você põe uma colher de água gelada também. O suco de limão. Uma colher de azeite. Uma colher de molho inglês. E o molho inglês, a base dele é de anchovas, tá gente? Eu não ponho anchovas porque eu acho ela muito forte. Se você quiser um gosto mais acentuado, você ainda coloca o manchovas. Queijo ralado na hora. Pimenta moída. Queijo parmesão, tá? Olha, agora você vem ou com açúcar. Aqui como eu tenho diabético, eu vou botar um pouquinho de adoçante. Mas eu vou botar as duas medidas no receituário para você decidir o que você quer. Eu vou mixar isso de novo, tá? Para misturar bem misturadinho. Se eu percebo que eu não coloquei o sal nem o alho ainda, Pelo seguinte, o queijo tem sal. E aí é melhor provar antes de colocar. Para não correr o misto e ficar salgado. Dei aquela misturada básica. Já tirei da pontinha do meu mixer ali o excedente. Aí. Dou aquela provadinha. Vou acertar o sal agora. Vou colocar mais dois dentinhos de alho amassado. E vou dar uma mexida boa. Você acredita que esse molho já está pronto? Agora vamos fazer a salada. Olha que beleza. Eu vou dar uma geladinha enquanto eu trago alface. Gente, os croutons, vamos embora lá. Se o pão de forma é muito macio, Põe ele no congelador um pouquinho, Para ele não ficar amassado. O meu mesmo, eu usei aquele artesanal e ele é bem fofinho. Então eu dei uma congelada, Para eu conseguir cortar os cubinhos sem amassar ele. Eu vou fazer cubinhos, De duas fatias para essa quantidade. Eu amo croutons. Se você preferir colocar mais, coloque mais. Eu gosto com o integral também, viu? Também fica bacana. Eu desprezo essas capinhas para ficar mais bonito. Cabo de cortar. Olha, eu vou assar naqueles forninhos pequenos de temporizador. O que eu acho mais prático, Porque esse trem assa tão rápido. Trem é coisa de goiano, viu gente? Mas o crouton, ele assa tão rápido, Mas tão rápido, Porque é muito fácil de queimar também. Então você põe alguns segundinhos ali, Vai vigiando. Na hora que ele estiver quentinho e douradinho, É a hora de tirar, tá? Solto bem meus cubinhos. Vou dar uma temperada nisso, Porque tempera que dá sabor, né? Então vem um salzinho. A gosto, viu gente? E eu vou colocar orégano, Que eu acho que combina demais com o crouton. E obviamente que não pode faltar azeite. Azeite dá muito sabor. E dá crocância. Levanta o forno, ok? Olha, eu usei um maço de alface americana. Só rasguei as folhas com a mão mesmo. E agora eu vou pegar todo aquele molho Caesar que a gente fez, E vou misturar nessas folhas. De propósito, eu não coloquei o paninho, pra vocês verem. O tanto que o bolo tá sacudido. Então eu vou dar uma erguidinha nisso aqui. E vou colocar um pano embaixo. E a vida fica mais fácil. Vamos acabar de misturar, gente? Coloque todo molhinho. Mexe bastante. Só faz isso na hora de servir, viu gente? Senão as folhas murcham. Tem que ser bem na hora de servir. A última coisa que você faz é jogar o molho. Vou colocar os meus croutons em cima. Tá vendo? Todo douradinho. Beleza? Olha, a Caesar pode levar um peito de frango grelhado. Eu vou botar no receituário. Eu prefiro não usar. Eu prefiro servir com outra proteína. E queijo parmesão ralado na hora. Então se você quiser o peito de frango, você só vai selar ele, cortar em tiras e jogar em cima também. Minha saladinha tá pronta. Espero que você tenha gostado. Faz aí pra você experimentar essa delícia. Salada Caesar. Você tá na Cozinha da Arquiteta. Eu sou a Sherlinha Poggio.